O evento é uma iniciativa do Ministério da Saúde em todo o país. No Piauí, a Secretaria de Estado da Saúde reuniu os profissionais para participarem da oficina de monitoramento das estratégias de vacinação para identificarem os locais com fragilidade na cobertura vacinal de crianças menores de 5 anos de idade. Os municípios estão recebendo a capacitação para fazer esse monitoramento em loco, ou seja, eles vão fazer uma buscativa das crianças de 6 meses a menores de 5 anos, levando a vacina contra a poli e contra o sarampo. As crianças que estiverem desatualizadas serão atualizadas em residência. A Simônia é enfermeira e supervisora de atenção à saúde no município de Campo Maior e veio para Teresina apenas para participar da oficina, que deve contribuir para o aprimoramento das estratégias vacinais na sua região. Encerramos uma campanha muito importante de multivacinação contra a paralisia infantil e hoje nós viemos falar, ouvir sobre o monitoramento estratégico de vacinação, porque após a campanha a gente faz uma buscativa. E essa buscativa a gente faz casa a casa, faz um sorteio aleatório de áreas e ali a gente vai fazer aquela buscativa. Apesar da cobertura vacinal da poliomielite e do sarampo estarem em parâmetros relativamente bons no Estado, a iniciativa pretende encontrar em todos os municípios crianças que ainda não tenham o quadro vacinal completo. É uma proposta vinda do Ministério da Saúde, ou seja, está acontecendo em todo o Brasil, no mesmo período, ou seja, agora do dia 5 ao dia 31 de julho. Nosso objetivo é que os municípios consigam fazer essa visita e consigam atualizar todas as crianças nessa faixa etária.